Amados, antes que sentemos, reabra sua Bíblia. No livro de Gênesis, para prosseguirmos com a meditação de hoje de manhã. Gênesis capítulo 29. Versículos 21 ao 26. Versículos 23 ao 27. Todos acharam? Todos acharam? Amém. Versículo 21. E disse Jacó a Labão, dá-me, minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Versículo 22. E aconteceu a tarde, que tomou Léia, sua filha, e trouxe-lhe-á. E entrou a ela. Versículo 24. E aconteceu pela manhã, ver que era Léia. Pelo que disse a Labão, por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? Versículo 24. Versículo 24. Cumpre, todos juntos, vamos lá, o 27. Cumpre a semana desta. Então, te daremos também a outra. Pelo que serviço, ainda, outros sete anos, servirem comigo. Pai Celestial, Pai de Amor, com humildade, com temor, com submissão ao Teu Santo Espírito e à Tua Palavra. Continuaremos meditando nela. Abra-nos a porta. Já usaste o Teu servo anteriormente? E conto com a Tua ajuda, com a Tua graça, para expor a esses corações o que tem colocado no meu coração. Para a glória, para a honra, para a louvor e em nome de Jesus te pedimos. Amém. Podem sentar, obreiros. Bem, nós, pela manhã, iniciamos o estudo na terceira causa das cinco que selecionei para provar que elas contribuem para a destruição de famílias de obreiros. Como eu disse ontem, como eu disse ontem, com pesar e com muita dor no coração, eu tenho visto e acompanhado casamentos de obreiros com trinta, trinta e poucos anos, se dissolvendo, parecendo gelo no sol quente. Pelo menos no ano passado, a mim chegaram informações de três ou quatro situações do tipo. Casamentos aparentemente sólidos. Casamentos que, à vista de muitos, estavam consolidados pelos anos, mas de repente acabaram. Tivemos, eu e o pastor Roberto, o ano passado, a oportunidade de enfrentar uma situação do tipo. E um deles, dos três casos, me chamou muita atenção, que o pastor conseguiu manter aparentemente casado, quando, na verdade, dentro de casa não estava casado. para o público, para a igreja, para quem o via, dizia, são casados. E como eu disse pela manhã, casamento do cristão, do salvo, não se prova com certidão expedida por cartório. Há um padrão bíblico para um casamento feliz, para um casamento abençoado. E eu peço que você abra a sua Bíblia no salmo de número 128, que para mim ali é retrato de um casamento feliz e abençoado. E eu digo aos irmãos que, com muito temor e com muita submissão a Deus, o que eu estou encerrando como ministração iniciada ontem, pela manhã, eu faço com muita gratidão a Deus, porque já tenho 44 anos de casado. E ontem, a minha esposa passou o dia comigo aqui, e eu disse que ela era a minha fiscal. Porque esse assunto, você pregar e ministrar sem a esposa, alguém pode dizer, é muito bonito falar, mas é a esposa, o que é que diz? Hoje ela não veio, mas ontem ela passou o dia todo aqui, e eu disse, ela está ali com a minha fiscal. Amados, há um padrão bíblico para um casamento feliz. Salmo de número 128. Vamos ler esse padrão bíblico. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E ele será assim, será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Seis. Será abençoado o Senhor. E o Senhor te abençoará também. Então, amados, quando o salmista diz aqui, feliz serás e te irás bem, coloca isto dentro do contexto da família. em outras palavras, o obreiro pode ser aquele instrumento e deve ser aquele instrumento de Deus para ganhar almas para Jesus, para restaurar vidas. Agora, se ele não tiver esse padrão dentro da sua família, feliz serás e tirás bem, pobre, infeliz, homem. E eu quero usar aqui para frasear uma palavra de Jesus que diz, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Quantos obreiros estão bem na igreja pregando, Jesus salvando, curando, batizando, fazendo coisas que somente ele faz, mas quando pensa em descer do púlpito de ir para casa, a casa se tornou uma prisão para ele. E o que nós vamos meditar agora é exatamente a situação que vitimou um homem de Deus por nome, por nome, Jacó. Amados, como você viu, Jacó estabeleceu um alvo na sua vida quando conheceu sua prima Raquel. O jeito de Raquel, a maneira de Raquel, diz a Bíblia que ela era pastora, era tipo assim na nossa linguagem de nordestino, uma Maria bonita, vivia tocando o gado, tocando o animal, queimada pelo sol, aquela mulher dinâmica, quando ele colocou os olhos em Raquel, seu coração se derramou por Raquel. Não tinha o dinheiro para pagar o dote. Não tendo o dinheiro de pagar o dote, ele foi falar com seu tio, seu tio quem? Labão. Que ele estava, na verdade, fugindo de Esaú, da amargura e da jura de morte de seu irmão Esaú, e foi cair nas mãos de um trapaceiro, de um fraudador, chamado quem? Labão. Não sei o que pior, fugir da ira do seu irmão ou da, e cair nas mãos de um fraudador. e o acertado com ele era de que ele trabalharia quantos anos? Sete anos. Era o dote. Era aquele valor que alguém pagava para ter o direito de casar com uma moça. E ele trabalhou sete anos alimentando o sonho no coração, na alma de um dia casar com quem? Com quem? Raquel. Cumpridos os sete anos, e você sabe, os mais experientes na vida aqui sabem, de que sentimento é coisa que se cultiva. Amor ou ódio é coisa cultivada. Se eu cultivo o amor por alguém, esse amor tende o que? A aumentar. A mesma coisa, o outro sentimento oposto, que é o ódio. Agora, o tempo passava, e a proporção que o tempo passava, o amor de Jacob por Raquel ia sempre o que? Aumentando. e ele certamente anelava, está chegando o tempo que eu vou estar casado com a minha amada Raquel. Cumpriu todo e rigorosamente todos os compromissos. E diz o texto que foi marcado a festa do casamento, as naquela época não era como de hoje. Que a moça escolhia o rapaz, o rapaz escolhia a moça. Não. No caso de Jacob, excepcionalmente, ele tratou o assunto diretamente com o pai da moça. Quando o normal e o correto naquela época era o pai da moça tratar o assunto de casamento com o pai do rapaz. acertando os dotes e enquanto não se consumava o casamento a moça ficava na casa do pai e o rapaz ficava na casa do pai e não se encontravam. Entre a moça e o rapaz havia um emissário chamado de o amigo do noivo. Abra a sua bíblia, deixe marcado aí Evangelho de João capítulo 3 Evangelho de João capítulo 3 Evangelho de João capítulo 3 Todos leiam o que diz o versículo 29 o costume da época a moça na casa do pai o rapaz na casa do pai enquanto chegava o dia das budas 13 29 leiam aí por favor o rapaz que não se encontrava que não se encontrava ficava um emissário um emissário a mesma coisa quando ele dizia quando ele dizia o rapaz o rapaz diga a ela que eu estou desfalecendo de amor por ela como você lê em Cantares de Salomão aquele anelo aquele desejo ardente de um pelo outro que era transmitido pelo amigo do amigo do essa figura dos costumes daquela época é aplicado a situação da igreja do senhor com relação a Jesus que é o noivo a igreja a igreja é o que a noiva do cordeiro sim ou não Jesus o noivo sim ou não e quem fica entre a igreja e Cristo quem é o amigo do você pode glorificar Deus por isso a igreja aqui Jesus lá e entre ela e ele tem o Espírito Santo mas isso até o dia que a igreja for arrebatada por isso que você encontra no apocalipse dizendo o Espírito e a noiva dizem o amigo do noivo falando para a noiva e com a noiva mas amados outro detalhe não era como hoje luz elétrica iluminação pública os casamentos aconteciam na casa da moça do pai da noiva do noivo e ela era trazida para ele com um véu esse costume que já foi até abolido entre nós antigamente as moças quando iam casar usavam véu não era? e depois que casava aí o rapaz vinha e levantava o véu não era assim? hoje em dia ninguém mais faz isso ainda tem? não é mais não acabou a moça já entra assim de cara aberta mas naquela época a moça era trazida com o rosto coberto para o noivo e terminadas as bodas o casal entrava para o leito nupcial para o quarto nupcial consumava-se as bodas o ato o ato de defloramento da virgem tinha que ser comprovado para quem ficava lá fora porque o lençol branco com a mancha do sangue era trazido para mostrar que se tratava de uma virgem quando Jacó recebeu aquela sua noiva sua esposa na cabeça dele no coração dele quem era que era trazido que ele tinha casado quem de manhã com a luz do dia ele descobre que tinha casado com quem eu espero que nenhum obreiro aqui já tenha passado uma decepção desse tamanho na sua vida criou-se um bloqueio sentimental no homem de Deus e diga-se passado Jacó era patriarca sim ou não herdeiro da promessa do seu avô a parte espiritual de Jacó ninguém pode falar nada o Deus de Jacó é o nosso esqueça a parte espiritual mas quem estava casando não era o homem de Deus não era o herdeiro da promessa era o homem Jacó aquilo que eu falei ontem a diferença entre Abraão e Abraão agora o que aconteceu amado descoberta a farsa a fraude o coração de Jacó se trancou e aquilo criou um bloqueio emocional que Jacó nunca conseguiu superar havia o compromisso de casamento o casamento já tinha acontecido e ele não ia quebrar o compromisso do casamento mas amados quando amanheceu o dia que ele foi ao seu sogro e disse mas o que aconteceu eu casei por Raquel a minha amada e o senhor me dá Leia não não é costume aqui a mais nova casar antes da mais velha trabalha mais sete anos e ao final tu terás a tua amada todas as vezes que Jacó olhava para Leia via nela a fraude todas as vezes que ele olhava para sua esposa ele a repelia e tinha horror a ela sem não quebrar o compromisso do casamento se fosse nos dias atuais nós poderíamos dizer o casamento legal aconteceu mas o casamento sentimental não e eu peço para você abrir a bíblia para a gente ver o que aconteceu entre Jacó e a sua esposa Leia capítulo 29 de Gênesis capítulo 29 de Gênesis versículos 32 ao 35 eu disse de manhã e vou repetir se eu tivesse algum inimigo talvez a maior praga que eu pudesse rogar contra ele que graças a Deus não tem que você tenha um casamento como Jacó teve vocês são capazes de alcançar isto que eu disse o que é você viver um casamento sem amor capítulo 29 os obreiros leiam o versículo 32 todos leiam mas como esposa dentro como é que ela devia aflita o senhor ouviu a minha a minha eu vou chamar o meu filho de Rubem porque o senhor viu a minha aflição versículo 33 leiam lembra-se do que eu falei ontem de Sara de Sara dizendo para Abraão que o senhor julgue entre mim e ti Sara esposa de Abraão homem de Deus pai na fé todos nós mas a sua vida matrimonial era uma tragédia se lembra quem esteve aqui ontem que ouviu falar de manhã Sara dizendo a Abraão o senhor julgue entre mim e ti ela esposa dizendo para o marido eu quero que Deus estabeleça um tribunal entre mim e ti e julgue e agora ele é que diz a Jacó diz vou colocar esse nome do meu segundo filho de Simeão porque o senhor ouviu como é que ela se colocava diante de Deus como é que ela se colocava diante de Deus senhor eu sou aborrecida pelo meu marido em seguida veio o terceiro filho leiam aí o que diz o versículo 34 veja bem vejam bem ela ela não queria saber das bênçãos que Deus tinha prometido ao avô do seu marido das quais ela também seria participando como esposa dele ela não queria saber dos bens materiais que Jacó já tinha porque devia ter muitos bens herdados dos seus pais além do que ele já tinha ganhado ela não queria saber nada disso a única coisa que ela queria era ser amada pelo marido tudo o que ela queria na vida era ser amada pelo marido um gesto um carinho uma demonstração de afeto pela esposa era tudo o que ela queria engana-se quem pensa que em suprir as necessidades materiais da esposa e dos filhos cumpre sua obrigação de marido e de pai gente quer carinho gente quer atenção gente quer um abraço gente quer uma palavra de carinho na canção popular o poeta compôs uma música que falava de Amélia o que é que o compositor diz tinha dia que não tinha o que comer e quando ela me via contrariada dizia meu filho o que se há de fazer vamos prosseguir porque ela era amada fica mais fácil no casamento quando há amor as dificuldades materiais da vida serem superadas serem superadas enfermidade ser superada falta de dinheiro falta de recursos que é amor uma mulher casada com um servo de Deus e tudo que ela queria era ser amada pelo seu marido eu digo isto dirijo minha palavra especialmente aos mais jovens aos que como eu já estão naquela fase da vida cantando eu avisto uma terra feliz onde irei para sempre morar não é pra vocês que eu dirijo essa palavra para os mais jovens para aqueles obreiros jovens que estão começando no casamento e começando no ministério também que se dedicam tanto a obra mas tanto a obra tanto a obra mas tanto a obra esquecendo que tem uma esposa e filhos para demonstrar carinho atenção ah mas eu estou ocupado com o reino de Deus amado lembra-te que aquela esposa que tu tens um único homem um único homem dos bilhões de homens que existe na terra encarregado e responsável para dar carinho e amor é você você é o único único e Deus não aceita outro é só você eu de manhã eu coloquei aquele mandamento de Paulo Coé qual foi o mandamento de Efésios 5 vós maridos quer que tem amai vossa esposa amai como Cristo amou a igreja e Paulo disse Cristo amou a igreja e se entregou por ela e cuida dela e zela por ela para que a igreja apareça diante dele sem ruga aleluia sem mágoa sem tristeza oh aleluia Paulo ainda diz mas quem ama a sua esposa ama a si mesmo se eu quero estar satisfeito sexualmente falando se eu quero estar satisfeito pessoalmente falando eu devo lembrar que a esposa tem o mesmo direito é o apóstolo quem diz quem ama a sua mulher ama o que? ama quem? e ele ainda provoca dizendo quem é que faz mal ao seu próprio corpo? quem? antes cuida dele zela por ele nós estamos vivendo uma época que muitos abandonando a família vivem de compromisso de agenda de agenda de agenda de agenda sai de um compromisso para outro para outro para outro para outro para outro e a esposa e os filhos e é por isso que satanás encontra espaço e não raro esses servos de Deus são derribados e destruídos por ele porque eu quero dizer a mim e a você a mim primeiro e depois a você que o que está aqui escrito é compromisso de Deus conosco não pense que Deus vai abrir mão do que está escrito aqui para fazer acordo com quem quer que seja a sua palavra é eterna é fiel e Deus vela para cumpri-la se você é casado cuide da sua mulher cuide dos seus filhos porque é o que a palavra de Deus diz Paulo diz quem quer cuidar só da obra de Deus não case quem quer cuidar da obra de Deus somente não case aí você chega para mim e diz pastor isso acontece tem cerca de 15 dias duas semanas mais ou menos que eu fui procurado em Salvador por uma pessoa da igreja pastor eu vim falar com o senhor pois não pastor a minha sobrinha aconteceu uma tragédia na casa da minha sobrinha o que foi que houve irmão o filho dela e a filha dela um de 16 anos outro de 14 mantinha uma relação sexual a menina engravidou e agora nasceu a criança filho dos dois dois irmãos gerando uma criança eu digo e o pai e a mãe a mãe saia para fazer a obra de Deus e largava os filhos envolvida na obra só na obra e eu repito para glória de Deus o que está na sua palavra quem quer somente cuidar da obra não casse vai ser casado diz a Bíblia procure agradar a sua esposa procure agradar o seu esposo agora imagina os irmãos que essa situação do coração de Jacó trancado para a esposa não entrou amor porque eu creio que todos aqui sabem que o amor ou o ódio ou os sentimentos no humano acontecem na alma e a alma é um bem que Deus nos deu para cuidar nós somos formados de corpo alma e espírito e a alma é onde os sentimentos acontecem e quando a alma adoece só Jesus para curar salmo de número 103 salmo de número 103 salmo de número 103 salmo de número uma palavra do salmista para a sua própria alma convidando-a a bendizer ao Senhor e dizendo-lhe os motivos pelos quais ela deveria bendizê-lo salmo 103 versículo versículo 3 tão conhecido mas peço que você leia bem alto 103 3 a alma adoece sim ou não amados adoece e é tão sério isso amado que quando o crente está com a alma doente até para orar ele fica perturbado salmo de número 77 uma experiência de Azaf com sua alma enferma salmo de número 77 salmo de número 77 o que é uma alma doente que sabemos que a alma é quem adoece emocionalmente mas a alma poeticamente é chamada de coração quando a Bíblia diz filho meu dá-me o teu coração isso era para mim na época que começaram os transplantes de coração no mundo eu era garoto e agora ele me perguntava como é que pode tirar o coração de uma pessoa colocar noutra então o sentimento de amor que ela tem por uma pessoa vai passar para outra como é que é isso não entendia porque poeticamente a alma é chamada de coração salmo de número 77 uma alma enferma clamei a Deus com a minha voz a Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos versículo 2 a minha alma que é que tem a ser o que quando a alma chega nesse estado de enfermidade até falar de Deus para ela é ruim versículo 3 o que é que Asaf diz aí 3 lembrava-me de Deus em vez da glória ele me perturbava bloqueio da alma e Satanás sabe que das 3 unidades que compõem o humano corpo, alma e espírito o mais severo o que mais se deve ter cuidado é a alma porque quando a alma adoece amados o humano perde todo o incentivo de vida e até de viver aquele paralítico que foi trazido a Jesus em Marcos 2 abra a Bíblia Marcos 2 o que é uma alma doente sentimentalmente enferma emocionalmente destruída Marcos 2 e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa versículo 2 e vieram a ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4 versículo 4 e Jesus vendo-lhes a fé disse ao paralítico o que amados o homem estava paralítico numa cama em vez de Jesus dar a mão a ele e mandar ele se levantar Jesus dirigiu-lhe uma palavra de perdão o que o tinha paralisado uma acusação na consciência de prática de um perdão não de um pecado não perdoado Jesus só disse a ele filho perdoado perdoado estão os teus pecados aquela palavra se dirigia a quem a alma do paralítico ele ficou curado ou não ficou curado ou não com a palavra de alma doente agora Jacó com a farsa que ele viveu olhar para a Leia repelia não conseguia olhar para a sua esposa Leia com aquele olhar que todo marido que ama deve olhar a sua esposa e ela sofrendo amargamente agora vejam três filhos Rubem Simeão e como foi que essas crianças cresceram nessa família meu filho sabe porque eu coloquei o teu nome de Rubem porque mamãe porque seu pai me aborrece e eu sofro muito com isto Simeão sabe porque eu coloquei o teu nome de Simeão porque teu pai ama é tua tia e não me ama e eu sofro muito com isso os três cresceram no meio de uma situação a mãe posando de vítima para eles três a mãe era o que? uma vítima do pai e eu não estou falando da casa de ímpio não viu amados é da casa de um homem de Deus chamado penso que é uma criança amado crescendo e vendo a mãe todo dia pelos cantos chorando porque a senhora está chorando mamãe seu pai não me ama seu pai me aborrece seu pai ama a sua tia não me ama olha onde ele está está na casa de Raquel o que poderia acontecer a esses filhos eles cresceram assim agora vamos ver o que a qual a repercussão na vida desses filhos Gênesis capítulo quarenta e nove Gênesis capítulo quarenta e nove Jacó estava no fim da vida seus filhos já eram homens muitas coisas já tinham se passado na vida deles e Jacó agora ia ministrar a benção patriarcal sobre seus doze filhos homens versículo um diz depois chamou Jacó a seus filhos e disse ajuntai-vos e anunciar-vos o que vos há de acontecer nos derradeiros dias ajuntai-vos e ouvi filhos de Jacó e ouvi a Israel vosso pai versículo 3 leiam leiam o seguinte também o versículo 4 diga comigo Rubem foi uma vítima do desastre do casamento de seus pais era o fim de Jacó ele olha para Rubem e diz Rubem meu primogênito fruto do meu vigor tu és o mais excelente entre teus irmãos aí vem uma informação bíblica de ordem emocional como é que ele diz do temperamento do filho inconstante como a água explosivo descontrolado quer que você quer que nós poderíamos esperar de um filho que cresceu vendo a mãe posando de vítima seu pai não me ama eu sou rejeitada por seu pai inconstante como a água Rubem tu não és mais o excelente aí Jacó revela uma coisa que todas as vezes que eu leio isso aqui eu tremo Rubem partiu para vingar-se do pai essa passagem que Jacó se refere capítulo 49 está registrado em Gênesis 35 a vingança de Rubem contra seu pai Gênesis 35 a partir do versículo 16 fala de um episódio que pode passar despercebido que foi a morte de Raquel quem era Raquel? quem era Raquel? ela estava dando a luz do último filho de Benjamim primeiro Benônio depois Benjamim aí diz a Bíblia veja bem capítulo 35 versículo 19 leiam aí vamos lá versículo 19 Jacó que desde solteiro amou Raquel profundamente agora que ela morreu que foi que Jacó fez versículo 20 não solteiro fez a sepultura mas fez um monumento na sepultura de quem? de Raquel quando Rubem viu aquilo que foi que ele fez versículo 22 leiam aí 35 22 veja veja fez a sepultura e ainda fez o que? uma coluna para homenagear a quem? a amada Raquel e o que ele tinha feito por Lia nada de quem Rubem era filho? de Jacó e vou me vingar vou desmoralizar meu pai ele pode ser homem de Deus pode ser o que for mas eu vou desmoralizá-lo talvez você nunca quis enfrentar essa verdade que está na palavra de Deus mas é isto que a palavra que o Espírito Santo foi registrar certamente para dizer a minha você tenha cuidado com um casamento sem amor voltemos a 49 depois que Jacó olha para Rubem e não pôde abençoá-lo por causa da atitude dele ao contrário ele perdeu a posição de prestígio que tinha perdeu até a posição de titular de tribo o que passou para os netos os filhos de José no versículo versículos 4 e 5 do 49 o que é que está escrito 49 4 e 5 leiam aí por favor versículo 5 versículo 6 já pode uma filha chamada Dina ou Dinar ela saiu da sua tenda e foi visitar Siquem e lá ela foi violentada pelo príncipe filho do do príncipe lá o rapaz a retiva e falou com seu pai toma essa moça como minha esposa que eu a amo aí o príncipe foi falar com Jacó Jacó estava sozinho em casa seus filhos não estavam aí diz o texto sagrado que o pai daquele rapaz fez um acordo com Jacó acertou deu bens deu animais para ele por conta do que aconteceu quando Simeão e Levi chegaram em casa que souberam do ocorrido se indignaram Dinar era irmã deles por parte de pai por parte de mãe Jacó tinha feito um acerto com o príncipe de Siquem os dois chegaram e disse foi papai eu fiz isso para recompensar o que tua irmã passou de vergonha pois não se calaram fizeram que tinham aceitado aquilo foram lá em Siquem com o pai e disseram olha teu filho quer casar com a nossa irmã sim desde que eles se circundem todos os cidadãos de Siquem se circundem nós aceitamos o casamento Jacó já tinha feito o acerto Jacó tinha acertado tudo agora os filhos resolveram desmoralizar Jacó os homens aceitaram serem circuncidados e uma vez circuncidados diz a Bíblia no terceiro dia no auge da dor que eles estavam os dois Simeão e Levi entraram de noite naquela cidade e mataram todos os homens da cidade e roubaram e saquearam todos os bens daquela gente qual era o objetivo vingar a dor da mãe ou seja um casamento sem amor gerando uma verdadeira tragédia sim ou não irmãos a tragédia agora não é só do casal Leia e Jacó mas se estendeu a toda a toda a eu concluo esta série de meditações iniciada ontem de manhã chamando e clamando clamando estou clamando a minha alma está gritando apelando para todos que revejam como está o seu casamento e a sua família lembre-se que a sua vida de casado como eu disse ontem é uma carta de recomendação para a igreja sim ou não amados sim ou não Paulo diz que se alguém não vive bem em casa não governa bem a sua casa como governará a casa de Deus sim ou não em nome do Senhor Jesus pela autoridade da sua palavra a sua palavra é um apelo que minha alma faz as almas de vocês trabalhem trabalhem lutem e fechem a porta ao diabo para que vossos casamentos não sejam alvo dos seus ataques não esqueçam que Satanás não para de trabalhar para destruir roubar e roubar e matar quantos casamentos de servos de Deus estão destruídos quantos como eu disse o melhor lugar para muitos é estar na igreja dia e noite noite e dia se pudesse transferir a cama o lençol tudo para a igreja para ficar dentro da igreja e nunca pôr os pés em casa porque quando chega em casa aquilo que era para ser um ambiente de paz de alegria de felicidade estar em casa é uma praça de guerra muitos que estão mantendo casamentos de fachada e dizem não quero desfazer o casamento porque se eu desfizer o casamento eu vou perder o meu ministério eu vou levando eu vou fazendo de conta e eu quero dizer a você só para lembrá-lo uma advertência do apóstolo de São Paulo que casamento que não vai bem satanás fica de plantão para destruí-lo primeiro aos coríntios no capítulo 7 primeiro aos coríntios no capítulo 7 versículo 5 vamos ler em conjunto esse versículo primeiro aos coríntios 7 versículo 5 vamos ler não vos defraudez para que satanás para que satanás o que olha como ele fica de plantão ele sabe quando o obreiro está com o seu casamento está arruinado ele sabe quando o obreiro ou a obreira não está bem emocionalmente com seu esposo com sua esposa e como o intuito dele é destruir desmoralizar escandalizar a vida e o ministério do obreiro sabendo ele que o obreiro e a obreira não estão bem ele vai providenciar um instrumento seu para se colocar no caminho dele ou dela para produzir destruição e por que o senhor manda nos advertir pela sua palavra como está fazendo agora para que repreendamos satanás para que resistamos a ele porque está escrito resistir ao diabo resistir ao diabo se você está passando por alguma dificuldade no relacionamento com a sua esposa a partir do que você ouviu da palavra de Deus que você conhece foi apenas uma lembrança que o Espírito Santo lhe trouxe a partir de hoje tome uma posição espiritual repreenda satanás e diga ao santo espírito de Deus que habita no seu coração enche o meu coração de amor pela minha esposa enche de amor meu coração pela minha esposa se você precisa da ajuda de alguém para se encher seu coração de amor o Espírito Santo diz que é colocado por Deus para nos ajudar em nossas em nossas fraquezas é tempo de restauração é tempo de você acordar para o que está acontecendo na sua alma e veja que sua alma só quem conhece é você e Deus o salmista parou e conversou com sua alma ô minha alma vamos conversar porque estás perturbado a minha alma minha alma o que é que tu tens minha alma espera em Deus minha alma deixa o Espírito de Deus pela sua palavra agora lhe levar a conversar com a sua alma deixa o Espírito de Deus tocar em você agora e dizer minha alma eu estou perdendo o amor estás perdendo o amor por aquela que eu me casei Espírito de Deus eu disponibilizo minha alma a ti enche a minha alma de amor de afeto e de carinho pela minha família Deus ô aleluia 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 juiz de direito nenhum vai a casa de ninguém para divorciar a justiça não vai bater na porta de alguém quer se divorciar você tem que se divorciar isso acontece mas agora a partir de hoje a responsabilidade é sua o Espírito Santo está falando ao seu coração é uma um grupo muito grande e eu não estou aqui para saber de problema particular de ninguém mas aquele que sabe ver todas as coisas aquele que sabe como disse lá em Apocalipse eu sei onde tu habitas aquele que entra no quarto de dormir de você com sua esposa ele entra com você porque você é um salvo o Espírito Santo habita no seu coração a sua esposa é uma salva o Espírito Santo está com ela o Espírito Santo entra contigo dentro da tua casa na tua sala na tua sala de jantar na sua sala de estar no teu quarto onde tu estás o Espírito Santo sabe aleluia a casa do obreiro é casa de descanso de guerreiro sai da sua casa para guerrear contra Satanás contra tudo o mundo as lutas do ministério mas o ideal é que ele saia e diz eu vou para minha casa vou para o meu paraíso vou encontrar aquela quem ama minha alma aquela que está ao meu lado tantos anos aleluia quando isso acontece irmã nenhuma da igreja tem mais valor do que a esposa quando isso acontece ele olha para qualquer irmã pode ser a mais espiritual ou a menos espiritual não vale a esposa que Deus me deu ela está lá em casa me esperando ela me ama ela me deseja glorifique a Deus glorifique a Deus brincando de neve Oh, aleluia Aleluia, aleluia Oh, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Eu tenho certeza absoluta Que o Espírito de Deus foi com a luz da palavra E entrou lá na alma de muita gente aqui Mostrando aqui precisa mudar, viu meu filho O nublicante né, isso aqui precisa ser modificado Isso aqui precisa mudar Você está amando menos sua esposa Lembre-se Que o mal quando entra Com a falta de amor no casamento Os filhos sofrem Rubem fez o que fez Simeão e Levi fizeram o que fizeram Porque A porta do mal foi aberta Para o mal entrar na família Casa de um homem de Deus Jacó Sim ou não? Mas o mal entrou Tudo porque O casamento Foi sem amor Eu pedi autorização Pastor Eu vou fazer essa oração Não vou pedir nada a você Se não Colocar diante do Espírito Santo agora E dizer Espírito de Deus Tu falaste comigo nesta tarde E eu agora disponibilizo o meu coração Para amar Nublicante né Não pode tua esposa olhar para ti e dizer Não amo mais Pelo que eu sofri Pelo que eu estou sofrendo Pelo desprezo Pelo desprezo que eu tenho sofrido Chega em casa Diz minha mulher Me perdoa Faça isso enquanto é tempo Faça isso enquanto é tempo Faça isso enquanto o juiz não se levantar para julgar Chega em casa Chega em casa hoje E diga minha mulher Vem cá Me dê um abraço Eu te amo minha mulher Me perdoa Me perdoa minha mulher Vamos Vamos Caminhar juntos Eu te peço perdão Amado Eu não quero saber de nada 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 Só quero que você A quem o Espírito Santo está falando agora O Espírito Santo está falando Eu sei que está Eu sei que está Eu sei que está Aleluia Pai Celestial Pai de amor Em nome de Jesus Oh Aqui estão teus servos Tuas servas Obreiros e obreiras da tua seara Tu ministraste aos nossos corações sobre a família Senhor Repreendemos toda ação maligna A tua palavra repreendeu Barrou O avanço das obras das trevas na vida de alguém aqui O casamento estava acabando Mas agora ele vai ser restaurado Em nome de Jesus Oh Restaura Deus os relacionamentos Restaura Deus a relação entre pai e filho aqui Se algum erro foi cometido Algum pecado Perdoa Restaura Senhor A tua igreja precisa ser abençoada por obreiros abençoados em casa Que a esposa seja abençoada Que o marido seja abençoado Que os filhos sejam abençoados em nome de Jesus Faça essa obra Em nome de Jesus